Deposita mais um sucesso DJ Chegou o hino das lives E pra falar de live baixaria Ninguém melhor do que ele, o próprio Chega pra debaixo meu pivete mago É sim meu pivete DJ Tô chegando gostosinho daquele pique Oi, entreviciada e leve Mas ela só gosta da divulgaria Se ela não pede com qualquer vinha Tá sempre preparada pra participar e fazer alegria Coloca a melhor fantasia Paga pedindo e moja a calcinha Mas a galera enlouquece quando ela pega O leite boza, vai Se lambuza Oi, se lambuza Se lambuza Se lambuza Toda vai Se lambuza Se lambuza, moça, vai Isso, agora essa é a hora, vai Isso, pega o leitinho Bota no leitinho, desceu, desceu Se lambuza, moça, vai Se lambuza Se lambuza toda, vai Se lambuza Se lambuza toda Isso, isso, lambuza Não, peitinho Isso, desce Desce um pouquinho Aí, barulha Toda lambuzada, gostosa Grandão, paredão Chevetão, transforme Alâmbola 8 Leize, paredão O dom que Deus dá Ninguém tinha Chegou comigo Vai Se lambuza Se lambuza, moça, vai Se lambuza Se lambuza toda, vai Se lambuza Se lambuza, moça, vai Se lambuza Melô, gostosa Eu tô toda veladinha Tô da veladinha E aí